Tá estudando pra PM São Paulo, não sabe nem por onde começar em matemática? Tá achando que vai ficar faltando aqueles pontinhos pra aprovação? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te ensinar os 5 macetes pra gabaritar a prova. Se você souber esses 5 macetes, você vai arrebentar. Mas antes, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal aqui embaixo e ativar as notificações, que sempre que tiver um conteúdo pra PM São Paulo vai chegar pra você e você vai vir aqui nos assistir. Vamos lá? Começando? Mas você vai falar assim pra mim, Renato, 5 macetes pra gabaritar a prova. Pô, a prova, como é que eu vou saber isso? Como é que eu faço isso? Isso tá muito bom pra ser verdade. Isso não vai servir pra mim a vida inteira sofrer com matemática. Gente, se nós não tivéssemos vivenciando diariamente a transformação na vida dos nossos alunos, nós também ficaríamos com esse mesmo pensamento que pode estar rolando aí na sua mente. E olha o caso aqui da nossa aluna Denise. Oi, professores. Vim agradecer pela imensa ajuda de vocês. Já tinha 10 anos que eu não estudava. Me inscrevi no concurso da PM São Paulo e de 12 questões de matemática, tive 9 acertos. Continuarei estudando com vocês e esse acerto só me deu um gás a mais para continuar nessa jornada. Grata. Denise, nós que somos gratos. Por quê? Você deixou esse depoimento aí pra gente. É um caso de sucesso, o MPP, né? Pessoa que tava aí desanimada, né? 10 anos sem estudar. De repente nem acreditava que era capaz e depois do método o MPP viu que era capaz. De 12 questões acertou 9 em matemática e deu um gás pra continuar nessa jornada. Então, por isso que eu falo, o método, ele é transformador, porque vem transformando a vida de muita gente. E nós aqui do time MPP, nós temos uma mensagem, uma frase. Que frase é essa, galera? A nossa frase. Se você não tá aqui no time MPP, de repente não vai fazer muito sentido pra você. Mas se você é do time MPP, nós somos uma tribo louca por matemática, louca por conhecimento. Que frase é essa? O impossível é possível. Show de bola? Porque ele é possível. Nós acreditamos nisso. E você também. Show de bola? Vamos lá, então. Vamos começar aí. Antes, minhas redes sociais estão aí. Opa, calma aí. Saiu a tua apagadora. Vamos lá, agora vai. Minhas redes sociais estão aí, tá? Prof.renatoliveira é meu Instagram. E minha página é prof.renatoliveira. Troco likes e sigo de volta. A do Marcão tá aí, ó. Marcão MPP é o Instagram. E Marcão é o Facebook. Segue lá. Vamos fazer o Marcão chegar a 10 mil seguidores. E sim, bora começar a nossa aula. Vamos lá. Começando a nossa aula. Vamos começar aí com uma questão de geometria espacial. Renato, cai volume? Cai volume na PM São Paulo, na Vunesp. Tá? Então vamos ver aqui comigo. Ó. Galera, principal coisa. Você já viu aqui a figura, de repente começou a tremer. No método MPP nós temos algo que nós chamamos, que nós desenvolvemos e chamamos de método dos 50. O que é o método dos 50? Só de ler o problema, você já sabe 50% pra resolver. Você já resolve os 50%. Calma aí, Renato. Isso é mentira. Não, gente. É sério. Por quê? O grande lance do problema é você identificar o que ele quer. Se você identifica, você já tem 50% dele. Então vamos lá. Vem comigo, ó. Pra isso, basta você subir. Vamos lá. Para encher completamente o recipiente na forma de um prisma reto, de base quadrada, com 8 cm de aresta, que estava completamente vazio, conforme mostra a figura, foram necessárias 12 xícaras cheias de água. Cada uma delas contém 80 cm cúbicos. Então, pra encher isso tudo eu usei 12 de 80. A altura desse recipiente, opa, tá falando de 80 cm cúbicos, então tá falando de volume. Tá aí, ó. 50% da questão já foi falando de volume. Então, o que é? Ele quer altura. A altura é isso aqui, ó. Que eu vou chamar de x. A hora que eu multiplicar 8 por 8 por x, vai ter que ser igual a 12 vezes 80. Renato, por que 12 vezes 80? Porque vai ser 12 vezes 80 xícaras, 80 cm cúbicos, que é o volume de uma. Então vamos lá. Como é que vai ficar a brincadeira? 8 vezes 8 vezes x igual a 12 vezes 80. Tudo bem? Ok? E aí, vamos partir pra resolução. Ó, 80 dividido por 8 dá 10, né? Lá fica 1 e aqui dá 10. Então eu fico com 8x igual a 12 vezes 10, que dá 120. Daí o valor de x é 120 divididos por 8. 120 divididos por 8 dá 15. Então qual é o valor de x? 15 cm. Tá aí, ó. Coisa linda. Qual é o meu gabarito? Letra B, marco o V da vitória. E simbora fazer a próxima questão. Show de bola aí? Tranquilo. Maravilha. Dá o teu pauso, copia. E simbora fazer aqui a próxima. Vamos lá? O que é que diz aqui a próxima? Questãozinha de fração agora. Deixa eu apagar aqui a diferença. Só pra isso daqui. Fica melhor. Questãozinha de fração. Vem comigo. Como é que a gente vai fazer isso daí? Deixa eu fazer minha divisória aqui. Fazendo a divisória. Segunda pesquisa de informações básicas municipais do IBGE, em 2014, só um décimo, ó o método de 50. Um décimo, né? Dos municípios brasileiros tinham ao menos uma sala de cinema. Ao menos uma sala de cinema. Tudo bem? Sabendo que o número de municípios que não tinham nenhuma sala, cinema é 5013, é correto afirmar que o total de municípios no Brasil é... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Vamos separar. Eu já sei que é fração. Por que eu já sei que é fração, Renato? Por que tem fração aqui? Então vamos lá. Primeira coisa. Nós queremos encontrar o total. Correto? Nós queremos encontrar aqui o total. Tudo bem? E aí ele fala que um décimo, ao menos uma... É um décimo. Correto? E aí ele fala que... Ele fala que nenhuma... É... 5013. Aí ele pede o total. Aí você... Ai meu Deus! Como é que eu vou fazer isso? Gente, olha pra cá. É bem simples. Só me dá atenção. Ó. Um décimo tem ao menos uma. A fração que sobra vai ser nenhuma. Tudo bem? Então um décimo tem ao menos uma. Logo, nove décimos não tem nenhuma. Por que nove décimos? Pra achar a fração que falta, é só você diminuir. Dez menos um. Então vamos lá. Nove décimos é igual a 5013. Ok? Por que nove décimos é igual a 5013? Gente, pensa comigo. Aqui, ó. São dez partes. Uma está ocupada. Faltam nove. Então aqui fica nove décimos. Que é igual a 5013. Show de bola? Agora, entra o método MPP. Toda vez que apareceu igual, você divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Ok? Perdão. Sempre que apareceu igual, pra você chegar no total é só fazer isso. Dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Tudo bem? Sempre que apareceu igual, o que você vai fazer? Dividir pelo de cima e multiplicar pelo de baixo. Então vai ficar como? 5013. Divididos por nove. Você vai fazer essa conta? Essa conta vai dar 557, tá? Vai dar 5, 5, 6, 6, 3, da 7. Então o total é que 5.013 dividido por nove dá 557. Agora multiplica por 10, dá o total. Qual é o total? 5.570. Esse é o total. Qual é o meu gabarito? Cabarito letra C de churrascão da aprovação da PM de São Paulo. Show? Então toda vez que apareceu igual, o que você faz? Divide pelo de cima e multiplica pelo de baixo. Show de bola? 5.013 dividido por nove dá 557. Vezes 10, 5.570. Cabarito letra C, tá aí a minha resposta. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Então dá teu pause aí pra gente continuar a nossa diversão aqui. Maravilha? Simbora, deixa isso anotado. Vamos lá, vamos fazer essa daqui. Ai meu Deus, cheio de geometria aqui. Pega pra cá, eu já fui o segundo macetão aí. Se tu souber, tu arrebenta essas questões, porque elas sempre caem na prova da PM de São Paulo, tá? Ó, entre dois postes de madeira, foi colocada uma viga de cimento com 5 metros de comprimento. Então tá aqui, conforme indica a figura. Sabendo-se que a diferença, olha o que ele fala, a diferença, entre as alturas dos postes é 3 quintos do comprimento da viga. Opa, a diferença das alturas dos postes é 3 quintos do comprimento da viga. Perdão. Então a distância X entre eles em metros é? Ele quer a distância X. Ai meu Deus, ó. Aqui também é X. E assim você forma um triângulo retângulo. Olha que coisa linda, né? Nem precisa ser muito Tandercat pra chegar aqui. Você sobe, ali também é X, tá legal? E aí galera, ele falou que a diferença entre os postes é 3 quintos. Galera, esse poste é isso tudo. Esse é só esse pedaço. A diferença entre esses dois, olha só, é isso aqui, ó. Porque tu vai pegar o maior menos o menor e vai sobrar isso. Ou seja, ele já me deu o outro cateto, olha que legal. Então aqui, galera, é 3 quintos do comprimento da viga, ou seja, 3 quintos de 5. Tudo bem? Porque a diferença é esse pedaço. Dado é a dor, multiplicou, ó. 3 quintos vezes 5, correto? 5 com 5 vai embora. Qual é o valor que deu aí? Fala pra mim. 3. Opa, legal. Aí você tem esse triângulo aqui, olha pra cá o triângulo que você tem. Você fica com esse triângulo aqui, eu vou botar aqui o triângulo, pra você enxergar melhor, tá bom? Você fica com esse triângulo. Onde aqui vale 3, aqui vale X, e aqui vale 5. 5, tudo bem? 3, X e 5. Galera, você pode jogar Pitágoras, mas, Alu, quem é do time MPP já deu a resposta ali. Por quê? Tem um macete, que é o quê? Você tem que saber esse triângulo, tá? Esse triângulo, que é o triângulo pitagórico. É o que mais cai. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Repete comigo. Catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. Então, se aqui é 3, aqui embaixo só pode ser 4. Por quê? Catetos 3 e 4, a hipotenusa é 5. E a hipotenusa é 5, um cateto 3, o outro só pode ser 4. Fez a prova, sem se estressar. Qual gabarito? Letra E, marco V da vitória. Show de bola? Promete que não vai esquecer? Eu tô pedindo muito. Não, né? Então, vamos que vamos. Simbora. Vamos lá fazer a próxima. Vamos lá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar para a gente seguir. Vamos lá? Ó. Próxima questão. Vamos lá? Ônibus de duas linhas circulares partem do mesmo ponto inicial. Os ônibus da linha X, de percurso menor, partem a cada 20 minutos. Os da linha Y, de percurso maior, a cada 35 minutos. Se os ônibus de ambas as linhas partiram simultaneamente, ó, simultaneamente, no referido ponto inicial às 7 horas e 25 minutos, então a próxima partida simultânea de ônibus de ambas as linhas ocorrerá às, pediu a próxima partida. Galera, toda a questãozinha que passar essas três ideias que eu vou colocar aqui no quadro, ó. Primeira, tanto em tanto tempo. Deixa eu botar tanto em tanto tempo. Tá? A segunda, num instante, eles estão juntos. Perdão. E a terceira, a próxima vez que vai acontecer. Que vai acontecer. Sempre que a questão passar essas três ideias, você vai ter uma questão de MMC. Acabou. Sempre, 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 sempre. Sempre que a questão passar essas três ideias, nós temos uma questão de MMC. Tudo bem? E essa questão passa. Por quê? Diz que o X a cada 20 minutos, o Y a cada 35, um instante, eles estão juntos, deu o horário, pediu a próxima partida. Então é só calcular. Primeira coisa, calcular o MMC dos minutos ali. Depois você se preocupa com 7 horas e 25. Vamos lá. Quais são os minutos? 35 e 20. Tudo bem? Quem divide aí? O 2 divide? Sim. Então aqui é 35. Aqui é 10. 2 divide? Sim. 35 e 5. Agora vai ser o quê? O 5, 7 e 1. E aqui, 7, 1 e 1. Tudo bem? Agora você vai e multiplica geral. 7 vezes 5, 35, 70, 140. Ou seja, são 140 minutos. Tudo bem? Ou seja, isso acontece a cada 140 minutos. Pessoal, 140 minutos, na real, são 2 horas e 20 minutos. 140 minutos, na real, são o quê? 2 horas e 20 minutos. Por quê? 1 hora tem 60. 2 horas tem 120. Então tem 2 horas, mas 20 minutos. Tudo bem? Aconteceu as 7 horas e 25. Daqui a 2 horas e 20 minutos vai acontecer de novo. Então é só você somar. Você vai pegar 7 horas e 25 e vai somar com 2 horas e 20. Vai dar a próxima hora. Acabou. É só fazer isso. Só somar o MMC. Aqui dá 45 e aqui dá 9 horas. Então isso acontece a cada... Vai acontecer de novo às 9 horas e 45 minutos. Marco o V da vitória, letra B. Anota isso daí pra você não errar mais na prova, tá legal? Show de bola. Anota esse bisu aí, esse macetão, pra você não errar mais. Copia aí pra gente seguir. Bora? Simbora. Próxima questão. O que ela diz pra gente? Vem cá. Já baixou o material aí? Não sei se você sabe, mas aqui embaixo, não sei também se eu falei, aqui embaixo tem o link do material. E baixa esse material porque automaticamente você entra na nossa lista VIP. O pessoal da nossa lista VIP recebe conteúdos exclusivos. Então, baixa o material aqui embaixo e você já tá na lista VIP, tá legal? Não deixa de baixar, não. Vamos embora? Vamos lá. Com relação ao atendimento mensal usuários externos de uma determinada fundação, observou-se que em abril, deixando, houve um acréscimo de 25%. Se houve um acréscimo, houve um aumento, tá? Em relação ao mês anterior. Se em abril foram atendidos 600 usuários, Então, no mês de março, o número de atendimentos como esse, com usuários externos foi... Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Repara, abril é mês com aumento, ok? Muito cuidado. Muita gente deve pegar 600, a chave de 5% e diminuir e dá certo. Não, tá errado. Ainda bem que não tem nem resposta, tá? Não tem resposta? Acho que tem, hein? Dividido por 4 ali, deve ter. Enfim, o correto é isso aqui. Sempre que tiver acréscimo, desconto, você vai trabalhar assim, ó. Então, acréscimo, né? Você tem o valor com acréscimo. Vou botar na linguagem que tá aqui. Valor com acréscimo. E o valor sem acréscimo. Tudo bem? Valor com acréscimo. O valor o quê, gente? Sem acréscimo. Tá legal? O valor com acréscimo é 600, porque abril teve acréscimo. E o 600, ele é o valor que é normal, mais 25%. Então, 600 é 100%, mais 25%, ou seja, 600 representa 125%. Tudo bem? Show de bola? O 600 é o valor com acréscimo. Então, o acréscimo foi de 25%, então, 600 é 100%, mais 25%, 125. E o valor sem acréscimo é X, que é 100%, ok? Tudo bem? Show de bola, show de bola, show de bola. Agora, é só multiplicar cruzado, ó. Vamos lá? 125X dá 125X, né? 600 vezes 100 é 600, mais 2 zeros. Daí, X é 600, mais 2 zeros, divididos por 125, correto? E aí, como é que vai ficar essa conta? Eu vou fazer aqui no canto. 600, mais 2 zeros, divididos por 125. Na hora de dividir, pega essa visão aqui, hein? Na hora de dividir, para encontrar a resposta, olha sempre para a resposta, tá? O primeiro número em todas é 4, tudo bem? Então, aqui só pode ser 4. Só 4 vezes 125, isso daí dá 500, né? Aí vai sobrar 100. Desce o zero. Aí eu vou na resposta de novo. Segundo número aqui, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ou é 5, ou é 6, ou é 7, ou é 8, ou é 9. Como é 1.000, vai estar lá em cima. Eu vou testar logo o 8, tá? 8 vezes 125, galera, dá exatamente 1.000, zerou. Qual o resultado? 480. Maravilha. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Marca aí o V da vitória na letra D de dado. Então, de novo, como teve um acréscimo, galera, de 25%, esse valor é o 100% mais 25%. É isso. 100% mais 25%. Então, o 600 é 125%. E o X é 100%. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Não vai embora, não. Se você chegou até aqui, você merece evoluir os seus estudos e transformar a história da sua vida, realizar o seu sonho, que ia ser policial militar do estado de São Paulo. Então, olha pra cá. Pra isso, pra matemática não ficar no teu caminho, preparamos um curso que está sensacional, esse curso, tá legal? O nosso curso pra PM São Paulo. É o nosso curso de matemática, mais quatro, você leva mais quatro bônus. O que tem o nosso curso? Primeiro, tem um nivelamento de matemática, isso mesmo. Um nivelamento pra você recordar toda a base da matemática, tá? Depois disso, tem o módulo de matemática, com toda a teoria, com o método MPP, um método que vai otimizar o seu tempo, fazendo você alcançar o seu objetivo e transformar a sua vida e a sua família junto. Tá legal? É esse método que eu falei sobre a realização da Denise. Foi esse método que fez ela, depois de 10 anos parada, estudar e acertar 9 de 12 questões da prova da PM São Paulo. Tudo bem? É esse método. Galera, se nós parássemos por aí, esse já seria o melhor curso de matemática, mas nós fomos além. Estamos dando pra vocês quatro bônus. Quais são os bônus, pessoal? Primeiro bônus, um curso teórico de raciocínio lógico. Tem lá no teu edital, né? Raciocínio lógico, não diz nada. Então, aqui você vai ver tudo o que diz. Tá legal? Um curso teórico de raciocínio lógico. Depois disso, o segundo bônus, 11 simulados focados no que tua banca cobra. Terceiro bônus, galera, 8 apostilas com 733 questões comentadas em PDF. Tá? Tudo bem? E o último bônus, tu não vai nem acreditar. O último bônus é um curso de exercícios de português com 100 questões. Pô, você ir marcando aula de português? Não, calma. Professora Débora Kelma, esse curso tá sensacional. Tudo bem? A galera fez aí esse curso, arrebentou também. Chorebola? Mas, Renato, beleza. Tá maneiro. Mas quanto custa isso? Gente, o custo dos nossos cursos é zero. Porque não é custo, é investimento. Melhor você perguntar, qual o meu investimento pra isso? Pra transformar a minha vida, Renato? Então, vamos lá. Seu investimento. Se fôssemos considerar tudo que nós estamos lhe oferecendo aqui, tô aqui na frente porque eu tô pegando lá do curso. Tem tudo isso lá no curso e daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Tá? Ó, módulo de matemática, 149,90. Tudo bem? Raciocínio lógico seria 149,90. Os 11 simulados, pessoal, 134,90. Seria, seria. Companha meu raciocínio. As 8 apostilas, 149,90. E o curso de exercício de português, 134,90. Correto? Totalizando, pessoal, 719,50. Meu Deus, Renato. Mas calma, galera. Calma, eu falei que seria. Hoje, de 719,50, que a gente poderia fazer isso tranquilamente, que valeria absurdamente porque a transformação na sua vida, você que sofre com a matemática e fica reprovada em matemática na prova, esse curso vai acabar com isso. Mas hoje, galera, hoje, seu investimento será de 10 de 14,99 apenas. Isso mesmo. Desse valor de 719,50 por 10 de 14,99. Gente, vamos ser sincero. O que você faz com 10 de 14,99 em um mês? Não, eu estou botando um mês. Acho que em uma hora você gasta isso. Então, esse é o preço para você transformar a história da sua vida. Preço não. Esse é o investimento. 10 de 14,99. Tá legal? E, além disso, nós temos uma garantia condicional. Se você foi lá, fez o investimento e viu que não era para você, em 7 dias nós devolvemos o teu dinheiro todinho, teu investimento todo. sem perguntar, a gente não quer nem saber o porquê. Em sete dias após a compra, essa é a nossa garantia incondicional. Porque nós confiamos muito que esse método é para todo mundo. Só você ver o caso da Denise, 10 anos parada, estudou com a gente de 9, de 12 acertou 9. Olha a evolução aí dela, entendeu? Nós acreditamos tanto que esse método serve para todo mundo por conta disso. Agora, aproveite de 719,54 por 10,14,99, porque eu não sei quando você vai ter outra oportunidade, se você vai ter outra oportunidade para vir estudar com a gente. Porque a prova está chegando e aí, perto da prova não adianta, não vai fazer milagre. A preparação tem que ser contínua. E imagina só, você ir fazer a prova e ver que, pô, matemática faltou e esse curso, e pensar assim, pô, se eu tivesse estudado pelo método MPP lá no curso, eu teria ido bem, teria sido aprovado, teria realizado o meu sonho. Beleza? Então, pensa bem e vem estudar com a gente. Eu tenho dois convites para vocês também. Aqui embaixo tem o link do nosso curso. Você clica e vai para a página. Tem tudo isso detalhado e tem uma aula. O convite é para você assistir uma aula do nosso curso. Tem lá. Clica lá, assiste essa aula. E tem um outro convite também. Aqui embaixo tem a maratona 120 horas PM São Paulo. São 120 horas de conteúdo exclusivos para vocês. Só que esse conteúdo chega no seu e-mail. Inscreva-se na maratona e olhe o seu e-mail na caixa de entrada ou na caixa de spam que vai chegar um e-mail para você com o link da aula. A cada 12 horas você vai receber um conteúdo. Totalizando 120 horas de conteúdo da maratona. Show de bola? Então, simbora. Só não estuda quem não quer. E pense bem. Esse é o seu investimento. 10 de 14,99. Tá legal? É o seu investimento para mudar a história da sua vida. E, ó, com certeza, se você não fizer isso, vai chegar lá na frente. No dia da prova, você vai estar fazendo a escritura e vai falar Pô, se eu tivesse feito o método MPP, vou ter que esperar o próximo concurso que você sabe que vai ter. Tá? Não espere o próximo. Que passe logo nesse. Porque a gente faz o trabalho para você ser aprovado nesse momento. Show de bola? Beleza, então, galera. Ó, para finalizar, não vai embora não. Deixa eu fechar aqui com vocês. Tem aquela frase, tá? Tem aquela frase maravilhosa. Vem para cá, na frase. Ó, qual é a frase? É capaz quem pensa que é capaz. Galera, você pensa que é capaz? Sinceramente, olha para dentro de você e vê se você pensa que você é capaz. Se você pensa que é capaz, você é capaz. Isso é fato. Se você pensa que é capaz, você é capaz. Então, é capaz quem pensa que é capaz, pessoal. Então, vamos rumo à vitória. Lembra, o impossível é possível. Essa é a frase do time MPP. Valeu, gente? Beleza, então, galera. Estou ficando por aqui. Um beijão. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!